Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o meu canal. Mais um vídeo da série Filmes que você deve assistir conta mais uma história dos policiais, porém agora são amigos e juntos terão quem resolver outro caso e agora de roubo. Que se dane, Higgs. É por isso que eu não tenho úlcera, porque eu sei dizer que se dane. Ele está deste hotel. É um bom hotel. Todas as despesas são por conta do Departamento de Justiça. Então divirtam-se. Higgs, mais uma coisa. Você sabe ler? Sim, sim. É proibido fumar, mas que se dane. Você tem sorte. Eu tenho que aturar ele. Quem é ele? A polícia, open up. Como eu sei o que você é a polícia? Depois de eu te aturar você, você vai examinar o bolo. A polícia, open up. Mel Gibson, Danny Glover. Vamos, vamos lá, Rog. Oh, não, vamos lá. Vamos lá, Rog. Não é um killjoy. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você é um black, eu sou um homem. Vamos lá, homem. Ei, 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 se nós vamos, não eu tenho uma arma? Não. Não, 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 não. Se você não ouvir o me, eu tenho uma boa portação. E eu acho que eu simplesmente go nuts. Eu acho. Porque o Magic é de trás. Eu a consultation. Você está tudo bem, man? Sim, eu estou bem. Eu estou bem, você está tudo bem? Você está tudo bem, eu estou a fazer? Você está tudo bem. Você está tudo bem lá. Eu estou o 7ª e o 3ª. Vezas lorsas a luta. Você está tudo bem. Você está tudo bem. Você está tudo bem? Você está tudo bem. Vou te ver. Você está tudo bem? Se você está tudo bem. Ama? Ama. Bom trabalho, meu amigo. Come on. Back to my place. Hey, I'll even cook. You're lucky. I have to live with that. You're not gonna make it. I'm gonna make it. No, there's not enough room. You were right, you know. Yeah, there wasn't enough room. Lethal Weapon 2. This time, they're not taking any crap. Please get off me, man. I don't want anybody to see us like that. I don't want anybody to see us like that. Thank you. Obrigado.